Foi a igreja que uniu Genival e Valdeireza. Eles se conheceram há 27 anos no encontro de jovens da paróquia. Logo depois, casaram e até hoje participam de eventos religiosos. Mas essa noite foi diferente. O casal assistiu ao programa Via Sacra, os últimos dias de Jesus na Terra Santa. Um especial preparado com muito trabalho e carinho pela TV Cidade Verde. Logo no início, muita emoção. A jornalista Nádia Rodrigues mostrou o local onde Maria recebeu a notícia que seria a mãe do Filho de Deus. É neste local que começa a história de Jesus Cristo. Foi exatamente aqui que Maria recebeu a visita do anjo Gabriel. Ela morava com seus pais quando o anjo chegou e disse Maria, darás a luz ao Salvador do mundo. Neste lugar, o verbo se fez carne. A equipe da TV Cidade Verde percorreu várias cidades da Terra Santa por onde Jesus viveu. Na companhia do padre Tony Batista, conhecemos o exato local onde Jesus nasceu, a Gruta da Natividade. Então, minha filha, aqui é um dos lugares não só mais importantes para a história da humanidade, porque aqui Jesus nasceu, mas aqui é o que mais sagrado para a nossa história, a história da nossa salvação. Aqui está registrada a Gruta da Natividade, aqui Jesus nasceu, aqui Deus veio ao mundo, aqui Maria nos ofereceu o que é mais precioso para a nossa vida e para a nossa salvação, que é o Cristo Jesus, o Filho de Deus, que aqui nasceu. Neste exato local, o menino Jesus veio ao mundo. Um estábulo foi colocado numa manjedoura, ao lado de animais, de Maria, de José, e que trouxe ao mundo essa esperança de paz, esse desejo de amor ao próximo, esse momento em que nós pudemos celebrar e compartilhar com todos vocês de uma emoção única e indescritível. Está no local onde Jesus nasceu, Padre. Pois é, isso aqui para nós é de uma riqueza infinita. Eu quero beijar essa estrela em nome de todo o povo de Deus que está em Teresina, que está no Piauí, que nos vê. Eu também, claro. O programa especial mostrou detalhes nunca exibidos antes por uma TV piauiense. Foram quase duas semanas de gravações pelas cidades de Nazaré, Terra Natal de Maria, onde Jesus passou a infância, Belém, onde Cristo nasceu, além de Jericó, Cafarnaum, Caná, Tiberíades, Mar de Galileia e o Rio Jordão. O seu genival e a dona valdeireza ficaram de olhos grudados na TV e impressionados com os locais que fazem parte da história da humanidade. Apesar de estar distante, mas me sinto muito emocionado e sinto assim como estiver seguindo o espaço de Jesus, vendo aquelas passagens que apresentou com Pedro, né? Pedro negando a ilha, aquelas... E também aquele lago, para mim, foi muito importante, vendo tudo natural, Jerusalém, tudo, e Cafarnaum também me chamou muito a atenção, aquelas montanhas todas, muito interessante. É muito emocionante por onde Jesus andou, por onde aquela estrela, onde tem aquela, né? Onde Jesus nasceu ali. Então é muito emocionante. A arquitetura dos locais visitados ajuda a contar a história. Cada detalhe traz lembranças da palavra de Deus e dos ensinamentos de Jesus. Aqui em Cafarnaum nós vamos repetir os passos de Jesus. Ele entrava por essa porta na sinagoga, que significa lugar de encontro, de congregação. E provavelmente todos os sábados, Jesus se reunia aqui com as multidões que o acompanhavam, para discutir a Bíblia e principalmente levar a palavra de Deus. Os últimos dias de vida de Cristo foram retratados com muita sensibilidade e emoção. Passo a passo, mostramos como foi o exílio de Jesus no deserto da Judéia, a chegada a Jerusalém, as estações da Via Cruces e a Basílica do Santo Sepulcro. O casal nunca teve a oportunidade de visitar a Terra Santa, mas diz estar feliz com a exibição do programa especial. Presente, novidade, satisfação, muito gratificante para nós, conhecimento até, muito bom. Agradeço de coração. Para as pessoas que não vão lá, que nunca tem aquela oportunidade de ir, mas está vendo a televisão, é um momento de reflexão também, para todos nós, para todo mundo. Legenda Adriana Zanotto